Bom dia gente, em fevereiro de 1997, inaugurei o restaurante Pesqueiro Peixe-Vivo e esta beleza que vocês estão observando, precisaram um pouco. Trabalhei por 4 anos, resolvi pois então trabalhar com a música ao vivo aos finais de semana. Foi um sucesso, contratei músicos de todas as regiões. Tudo aí que eu descobri, gostei de apenas, de São Gonçalo do Santo Calo. O Fabiano era o integrante do grupo, um cara justo, simples e honesto. Fiz um contrato com ele por um ano. O Fabiano procurou-se aos finais de semana, inclusive em reverência. Após um contrato vencido, o Fabiano permaneceu na casa por 12 anos, prestando serviço ao músico para mim. Foi só sucesso, mas por falta de segurança, nós paramos com a música. Mas parabéns, Fabiano, que Deus abençoe você em todas as suas caminhadas. Hoje mesmo, todos que passam por aqui, sentem sua falta. Mas aqui, com você e nós, nos mandamos um abraço aqui do Pesqueiro Peixe-Vivo. E que Deus abençoe você em sua caminhada. E até mais, filha. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto